Olá pessoal, irei falar hoje sobre o programa Bolsa Universitária João Pessoa, que atualmente atende apenas 150 universitários, no margem de 600 inscritos. Eu quero aqui me comprometer, sendo eleito, poder viabilizar a ampliação desse programa, porque eu sou filho de pobre e sinto na pera as dificuldades, que é não ter uma estrutura financeira adequada, porque eu vejo nos meus colegas universitários a dificuldade em encarar diariamente. E eu quero aqui, gente, sinceramente, poder lutar por essa causa, poder ampliar esse programa e assim poder dar uma estrutura mínima aos estudantes, aos acadêmicos, no prosseguimento dos seus estudos. Meu nome é Juan Marquinhos, meu número é 25111. Até mais!